O posto de reembolsos no Conselho da Ribeira Brava completa 3 anos. Um serviço mais personalizado e de maior proximidade. Está próximo de casa, está próximo de trabalho e fica a desplicação do Afonchal. É mais de por essa, é menos de até para se vir a pé. É muito mais rápido, é mais fácil. E a população, aqui deste lado, já nos chega a este trabalho. A pequena marcação é rápido. Quando faço um agendamento não demoro, eu sou rápida, são super sintetizados no atendimento. Estou bastante satisfeita com o atendimento e com o serviço. E há saúde mais perto de si.